Sejam bem-vindos ao Café Científico do Centro Nacional de Biologia Estrutural e Bioimagem, o SenaBio. Eu me chamo Isalira Ramos, eu sou diretora de junta de extensão do SenaBio, e eu estou aqui hoje para conversarmos um pouco sobre diversas tecnologias de bioimaginamento aplicadas à área de saúde, de forma clara e objetiva. Para isso, nós contaremos com a colaboração de professores e pesquisadores especialistas em diversas áreas, que realizam pelo menos alguma parte dos seus projetos aqui no nosso centro. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Café Científico do SenaBio. Hoje estamos aqui com o professor Gerson Lima Silva. Professor Gerson, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Professor Gerson é médico, doutor e professor titular da UFRJ da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele, como pesquisador, já recebeu dezenas de prêmios e distinções. O seu laboratório tem prestado contribuição expressiva no campo da biologia estrutural, principalmente de proteínas e montagem viral. Ele é fundador e diretor emérito do Centro Nacional de Ressonância Magnética Nuclear de Rijonas, o CNRMR, daqui da UFRJ também, que é o principal centro da América Latina aparelhado com equipamentos de ressonância magnética nuclear, de alto campo. Ele coordena também o INCT, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Biologia Estrutural e Biomagem, o IBEB, e também atua como presidente da FAPERD, a FAP, a Agência de Apoio à Pesquisa, que vem trazendo variados benefícios à sociedade carioca e brasileira em termos de inovações tecnológicas aplicadas ao bem-estar. Além disso, ele também é fundador do SenaBio. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre o impacto disso tudo na sua carreira científica. Vamos lá, Zerson. Obrigado. Conta pra gente um pouquinho como surgiu a ideia de criar o SenaBio. Então, na realidade, o SenaBio, ele foi um pouco, diria que é um, como se fosse um spin-off de projetos anteriores, não só meus, mas de outros membros do SenaBio, professor Adalberto, professor Vanderlei, professor Antônio Carlos. Então, na realidade, ele foi quase que uma continuidade dessas ações que vão para além do nosso laboratório. Então, o pesquisador, ele é muito isolado no seu laboratório, no seu grupo. Então, quando ele resolve fazer algo mais coletivo, saindo do seu grupo, indo para uma estrutura mais multi-usuária, como foi o caso do Centro Nacional de Cultura de Estudos da Binaje, ele é um esforço, mas, por outro lado, ele traz retornos que vem com o tempo, né? Então, nós já tínhamos anteriormente idealizado, na década de 90, o Centro Nacional de Resonância Magnética Nuclear. Ele foi parte de um esforço grande que se fez no início dos anos 90, então, um pouquinho antes, de jovens que tinham retornado dos seus postdocs, etc., né, para o Brasil, e que a gente tinha uma biologia estrutural ainda muito incipiente, né, no país. Então, vários grupos, né, cadê no destaque aqui, o grupo do professor Braucio Zolir, o Braucio Zolir voltou de um postdoc no Rio Unido, e o próprio tinha acabado de voltar no início, no final dos anos 80, de Illinois, e aí, dentro de outras ideias, como foi a própria criação do Laboratório Nacional de Lucinto, que hoje ele se chama CCMPEM, né, Centro Nacional de Pesquisa e Materiais, e aí, né, a gente, né, ao longo dos anos 90, criamos, ou vimos, mais no final dos anos 90, vimos, tivemos a criação do CNRMN, e foi algo meio natural de se combinar a, né, a parte mais, né, atômica, né, da visualização das células, da biologia, das moléculas, né, ainda, né, das células, das moléculas isoladas, com uma visualização, através de diferentes técnicas de microscopia, e depois a própria visualização, né, sendo levada para modelos animais, e a sua transação para aplicações médicas. Então, e, claro, né, e essa combinação, ela faz com que pessoas com diferentes experiências e abordagens, né, se juntem, né, que foi o caso, e possam se unir em torno de um disponibilizar equipamentos que não são fáceis de se conseguir, são difíceis de se manter, então, acho que a ideia é um pouco essa, e, claro, e ter o espírito, exatamente, de tornar esses equipamentos, tipo, de maior uso possível da comunidade científica, não só da nossa universidade, como no Estado, e no Brasil, e até na América Latina e no mundo. Só lembrando que quem quiser conhecer um pouco mais sobre as outras unidades do Cenabio, a entrevista com os outros fundadores, tem tudo aqui no nosso canal, procura lá o Café Científico, os outros episódios. E, Gerson, você pode explicar um pouquinho para a gente, resumidamente, claro, o que é a biologia estrutural em si? Claro, né, então, o conceito de biologia estrutural, ele é como qualquer conceito na área das ciências biológicas, biomédicas, ou em qualquer outra área da ciência, né, ele é um conceito dinâmico, ele muda muito com o tempo, né, então, quer dizer, nos anos, no século passado, tínhamos, tivemos, né, um ponto importante, eu diria, não só para a biologia estrutural, mas para toda a biologia moderna, foi o modelo da dupla hélice pelos dois pesquisadores, na época, os jovens, o Watson e o Crick, né, em 1953, quando eles publicaram ainda o modelo, se baseava, inclusive, em dados estruturais, né, de difração de raio-x, obtidos, experimentalmente, mas o trabalho inicial foi um modelo, e, desde então, a gente tem visto, né, aí a gente viu, né, ainda no final dos anos, no início dos anos, 1960, né, determinação das primeiras estruturas, por cristalografia de raio-x, etc., e a gente foi continuamente entendendo, né, que era necessário conhecer as moléculas biológicas, as macromoléculas, do ponto de vista da sua estrutura atômica, então, é, a ressonância magnética, ela veio se somar, né, um pouco mais tarde, em relação à difração de raio-x, é, mas com um impacto muito importante, porque não precisava ter o cristal, então, né, podendo, inclusive, combinar com outras técnicas, e, claro, né, e tem todas as outras técnicas acessórias, né, importantes, né, a própria, né, a uso de técnicas de fluorescência, transferência de energia, que é sempre que tem dados estruturais, enfim, uma gama de outros métodos, que às vezes não dão resolução atômica, mas que contribuem para o quadro geral, né, já que as moléculas, você precisa ter resolução atômica, mas precisa ter também a sua resolução temporal, são dinâmicas, interagem com outras moléculas, né, enzimas precisam desligar os ligantes para poder exercer a ação catalítica, então, a biologia estrutural, se a gente for olhar, né, todos os avanços da, da biologia, da vitória biomédica, né, e da medicina, com aplicações, por exemplo, em terapias, etc., elas, hoje, são explicadas, ou tiveram contribuição direta da biologia estrutural, então, podemos citar, por exemplo, o HIV, né, que praticamente foram desenhadas moléculas baseadas, né, para, usando como alvo, né, as diversas proteínas do vírus, causador da, da imunicodeficiência humana, adquirida, né, da AIDS, né, com os HIV, e a gente vê cada vez mais, aí, chegando agora, na atual situação, vivemos uma pandemia da COVID-19, ela foi descrita, né, inicialmente, enfim, em dezembro de 2019, em fevereiro de 2020, já se tinha a estrutura da proteína da espírcula, foi determinada por uma, né, utilizando já uma outra técnica, né, a gente já falou aqui da disfração de raios, da ressonância magnética nuclear, utilizando a crinocroscopia eletrônica, ou seja, na realidade, isso mostra, de forma muito importante, como, né, o uso dessas metodologias, né, de um lado, são metodologias caras, mas, por outro lado, elas dão retorno muito rápido, né, assim, entender, por exemplo, o que que, mutações que estão ocorrendo, por exemplo, no SARS-CoV-2, algumas são, causam muitas alterações, outras já resultam em grandes mudanças, né, da interação do vírus com a célula, porque aumenta a afinidade, com isso aumenta a chance de você ter uma maior proliferação viral, né, como alguma dessas variantes, como a variante delta, que você identifica na estrutura da proteína da espírcula, onde que está alterando, né, Então, é, quer dizer, eu estou citando a preocupação do momento, mas isso pode ser estendido para várias outras doenças, por exemplo, doenças neurodegenerativas, o câncer, então, e que dependem cada vez mais da combinação desses métodos de biologia estrutural. É, praticamente, assim, a gente, como se você vai abordar uma determinada, um determinado problema científico, né, mosaico, um par, um câncer, né, uma doença agropecular, você pode chegar e desenhar os experimentos, ah, isso aqui eu vou fazer no Senabio 1, isso aqui eu vou fazer no Senabio 3, isso aqui no Senabio 2. porque todas as aplicações estão disponíveis no Senabio 2. Exatamente, então, não só ter os equipamentos, mas ter também a experiência, né, porque são... corpo técnico, corpo técnico, formação de estudantes, formação de doutores, ida desses doutores posterior para se especializarem, então, acho que foi assim que, né, o mesmo ocorre, né, a gente está citando aqui o Senabio, mas, é, a gente vê uma, uma tendência semelhante em outros laboratórios do país, como o próprio Senibem, que já é o Simproton, que tem, além de ter o anel da Unisimproton, tem também uma parte toda de, de microscopia, né, de criou-niproscopia eletrônica, então, e, claro, a gente sempre quer que esses laboratórios interajam, e é assim que ocorre no mundo todo, né, a gente sabe que, que a pesquisa, ela, ela depende exatamente de ter, nesses avanços técnicos que ocorreram, né, muitos que foram temas de, que levaram vários de seus fundadores, né, a receber o prêmio Nobel, né, como foi o caso da Resonância Nobunete-Compear, quer dizer, os dois principais Nobel para a Resonância Nobunete-Compear foi para pesquisadores, que estiveram muito envolvidos com a criação no Centro de Resonância, o primeiro foi o Richard Epps, né, que ganhou o prêmio Nobel, eu acho que foi em 2000, em 1991, se não me falha a memória, né, ele foi um entusiasta aqui do nosso projeto, né, quando a gente elaborou o projeto em 1994, o professor Canto Vultes, que é pesquisador visitante aqui do nosso INCT, ele foi um muito entusiasta, né, participou, treinou muitos dos nossos alunos e atuais docentes, né, membros atualmente do Senabio, né, então, eu acho que, enfim, citei a ressonância, mas no mesmo sentido, a gente vê outras, né, a criobidoscopia eletrônica, que teve recentemente, também foi tema da concessão do Prêmio Nobel, a microscopia de superresolução, né, uma microscopia ótica de superresolução, então, são todas possibilidades, né, que temos aqui no... É uma área muito interessante, realmente. Professor Zerza, a sua participação nessa área da biologia estrutural influencia muitos pesquisadores, inclusive, fazendo com que os pesquisadores até adotem a biologia estrutural como linha de pesquisa. Você pode comentar um pouco como começou a sua carreira e citar um pouco da atuação de alguns pontos fundamentais que levaram a seguir nessa área, como, por exemplo, o aumento histórico, alguma oportunidade específica, ou influência de alguém, ou... Claro, né, é... Então, a gente... É... A gente... O que nós somos, o que a gente é, reflete muito o nosso passado, né, principalmente os nossos mestres, que influenciaram muito nos caminhos. e eu, no meu caso, eu fiz medicina, né, mas já entrei para a faculdade de medicina muito decidido a fazer pesquisa. Então, é... Enfim, eu... Por algum motivo, né, não vem a perguntar por quê, né, porque que um... Não vamos fazer perguntas, porque que um jovem, é... do subúrbio do Rio de Janeiro, né, de Pôr e o Neto, né, que tem entrado para a faculdade de medicina, já tinha decidido tudo para a sua vida futura. Hoje em dia, a gente costuma dizer para os nossos alunos, não, calma, não precisa... Com o tempo, você vai, né, sabendo... É, que indo para uma direção ou outra, né. Então, é... E aí, claro, né, a outra coisa, né, é... Que... Que eu vou definir como sorte, né, é... Que é uma expressão, né, que é... Que ela... Enfim, ela engloba várias coisas, né, é... Que foi ter tido a sorte, né, de ter, né, já no primeiro momento, no primeiro ano da crise da... de estar fazendo curso de medicina, com o qual eu estava um pouco pensando, como eu gostava tanto da pesquisa, da área de fisico-química, né, já vislumbrando a questão da biologia estrutural, etc., né, da como as proteínas se dobram, etc., né, é... E... E aí, tive a sorte, né, já estava meio pensando em mudar de curso, né, sair da medicina, mudar de curso, né, quando alguém me falou, não, vai conversar com o Leopoldo, o professor Leopoldo Demês, o Leopoldo, ele falou, é... Chegou daquele jeito, o Leopoldo, não, não, fica aqui, você aqui, aliás, você não precisa assistir aula, né, é... Bem, aqui tem um jovem, é... professor, muito jovem, que acabou de retornar dos Estados Unidos, o professor Sérgio Leujo Almeida, assim, fica trabalhando com ele, ele gosta muito dessas coisas, filhão, mas ele gosta muito dessas coisas, filhão, de... 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 como é que estão as moléculas, como é que elas se interagem, tudo, e... mais ou menos comecei, né, a minha... a minha trajetória ainda como aluno de administração científica, né, e... e aí tinha sócio também, o Sérgio, ele sempre abriu muitos horizontes, e foi quase que por coincidência, né, que a gente, eu me lembro, eu voltando da biblioteca, né, naquela época, a gente, para conseguir usar artigos, a gente ia na biblioteca, ficava abrindo, né, eu abrindo lá, o PNAS, ele fez um artigo, eu vi um artigo lá, do Gregório Weber, né, e aí cheguei para o Sérgio, olha só que artigo, estou pensando, esse aqui, será que a gente não aplica aqui nos nossos problemas, aqui, da calça TPA, se ela é monomérica, ou dimérica, enfim, lá tem um... e o Sérgio, olha, eu tive no cabelico, ele tinha acabado de voltar de um congresso, acabei de voltar de um congresso, e encontrei o Gregório Weber, e... e já sugeri, quem sabe, quando você terminar a medicina, ir lá para o laboratório, dele, então, é... então, são essas coisas, coincidência, né, é... e sorte, né, e aí foi tudo direcionado, né, o próprio Gregório Weber, né, para breveir um pouco, né, tornando uma longa história, nem contando uma longa história, ela foi, é, eu, né, a... né, o... já tinha um histórico, né, quando a gente fazia medicina, né, isso aconteceu com o Sérgio, aconteceu com o outro, no carro, que aí, quando você chegava no internato, você podia, em vez de ir para o hospital, você ficava um ano, era aquela, antes para eles, era um ano, né, fazendo internato na área básica, quando chegou a minha vez, primeiro que não era um ano, era um ano e meio, segundo que já não tinha mais essa opção, e aí eu falei, como é, poxa, logo na minha vez, vai mudar, então, é, mas foi me dada a opção, depois de conversar com o coordenador do curso, né, de tentar fazer as duas coisas, eu prestei o concurso, né, para, para o mestrado, né, acabei entrando para o doutorado, da biofísica, né, aluno, ainda como aluno da medicina, né, mas tive que seguir a, a, o internato, né, enfim, o que eu acho, não me arrependo, acho que foi muito importante, inclusive, é, sempre fica aquela frustração, você está fazendo um curso, você não vai utilizar totalmente, então, acho que foi importante, é, e aí, ao terminar o curso, né, eu fui para, fiz uma, uma pequena dissertação, né, foi a única coisa que me pediram, né, na área de, de neuro, já que você tinha que pegar uma última parte do internar e fazer um, escolher uma das clínicas, né, eu escolhi o neuro, porque o laboratório trabalhava com distrofia muscular, né, então, fiz uma pequena, né, dissertação sobre, enfim, o laboratório, o hospital era referência, em aprender pacientes de distrofia muscular, né, é, e, mas, daí, né, como antecipado pelo, pelo Sérgio, pelo Leopoldo, fui para, é, eu fui para, eu fui para Illinois, é, e aí tinha um problema, né, que eu, eu estava no doutorado, na verdade, eu não tinha nem acabado a medicina, na graduação, não tinha nem acabado a graduação, tinha uma greve imensa, que eu não sabia exatamente, os meus colegas, que antes, sempre desdenhavam, falavam comigo, ah, para que você estuda essas coisas, explicar, para eles, não, que é importante entender como é que a proteína funciona, etc, mas isso não vai servir para nada, etc, né, hoje em dia, eu falo, eu falo para esses momentos, claro, Fabio, a maior parte das doenças, que envolve o dobramento das proteínas, né, as doenças neurodegenerativas, o próprio câncer, né, na época, ainda não se tinha muito essa noção, né, mas eles usaram, inclusive, isso, não, precisamos nos formar, tinha sido uma, uma greve muito longa, né, então, precisamos, fazer a formação, a formatura, e, enfim, acabou tendo a formatura, né, apesar da greve, né, acho que foi em janeiro, acho que eu, a formatura foi no dia 18, no dia 20, eu embarquei para os Estados Unidos, né, é, mas anteriormente, também tinha um problema, bem, mas você vai, o Sérgio, né, ele, muito incentivador, né, ele falando de, você acha que você tem que conseguir uma bolsa, falei, mas Sérgio, como é que eu vou conseguir uma bolsa, porque eu, o, Gregório Velho também aceitando com pós-doutorado, né, nos Estados Unidos, a medicina é um curso, né, de graduados, né, tipo, PHD, doutorado, né, tanto que o EMD, doutor de medicina, mas aqui no Brasil não é, como é que, né, eu vou conseguir a bolsa, não, pede, então, eu lembro de ter pedido, né, o CMPQ, mas aí o, o professor da, da biofísica, né, recomendou, olha, o Sérgio, que ele era, ele era membro do, o CA, né, acho melhor vocês pedirem, tem outras alternativas, né, vai ser muito difícil, não, a bolsa de pós-doutorado, né, Então, esse foi o professor Pena Franca, né, depois as coisas meio que se juntam, né, vou poder comentar um pouco mais adiante. O professor Pena Franca chegou e falou, olha, estão montando um projeto de símploma, o Gerson vai fazer alguma coisa em símploma, o Sérgio, que ele lia muito e tudo, ele sabe, não, ele até, o projeto envolve alguns métodos, né, uso de fluorescência, usando o anel de símploma, né. Então, foi quando eu submeti um projeto para uma chamada, o laboratório ainda nem existia, então foi o primeiro, pós-doc, mas que não era pós-doc, né, e não existia bolsa sanduíche, né, então aquela coisa seria, será que eu fui o candidato, o primeiro otorgado do chamado sanduíche, né. Mas aí quando eu fui para os Estados Unidos, o meu brother Weber falou comigo, mas você prefere ficar com a bolsa ou com o salário? E aí eu, né, ia dar o mesmo valor, né, aí eu consultei também o CNPq, eu tinha que escolher, não podia ficar com os outros. Então, na época, eu me lembro que eu fiquei com o salário de pós-doutorado, né, o dado do laboratório do Weber, que tinha o financiamento do NIH, com um pequeno resíduo, sei lá, na época eu fizemos dólares, né, acho que o Segundo Saúde também, o CNPq pagava, então. E aí foi, né, a minha trajetória, né, assim, no início, né, da, sair do país e usar métodos, né, ainda mais de, voltados à dinâmica, fisico-química, né, Então, o laboratório do Gregório Weber foi pioneiro, né, em toda, tudo que é importante da área de fluorescência, foi ele que desenvolveu, né, seja na teoria, seja nas próprias sondas, né, sondas que hoje nós conhecemos, Todas surgiram, são derivadas de sondas que foram sintetizadas no laboratório de, a própria teoria, né, de, né, fluorescência das proteínas, etc, né, e na realidade, o projeto que o Gregório queria me dar, ele tinha falado, não, já, você vai, nós vamos determinar estrutura usando fluorescência. Eu falei, professor, como assim? Não, você vai, vai lá para o síndrome, então, você tem que detectar a fluorescência da ligação peptídica. Tranquilinho. É, eu tentei, né, ainda não desisti dessa ideia, porque, obviamente, se você pudesse determinar, acho que, a, ter, né, assim como na ressonância, você tem um assinalamento de cada próton, você poderia ter um assinalamento da fluorescência de cada, né, de cada parte da proteína pela fluorescência. Só que aí, enfim, o rendimento quântico era muito baixo, era praticamente, quer dizer, não é, biologia não existe nada a zero, né, então, porque a ideia era usar exatamente, você poder fazer essas, né, as mesmas coisas que se usa na ressonância, né, que estava se começando a usar na ressonância, né, tinha trabalho de ser descrito a possibilidade de fazer métodos de, né, o uso da, de ressonância 2D, mas eu seguia ali com o perigório febre, né, com, né, e não desisti, eu ia utilizando métodos, por exemplo, né, para estudar as proteínas de diferentes, diferentes intermediários, né, usando alta pressão endostática, é, e, talvez se eu tivesse no, dentro do abatão do sínteto, eu não teria desistido tão fácil, é que cada vez que eu tinha que, para fazer o experimento, eu tinha que ir para a Itália, para fazer o experimento em Frascade. Não tem, não é nada mal, mas, é, não é tão simples, mas não é tão simples, né, é, e acho que foi nesse contínuo, eu voltei, né, abreviando um pouco a história, né, coincidiu de quando eu voltei, e o Pró-EP na Franca foi o primeiro, o, os primeiros, né, acho que o primeiro diretor científico da, da FAPERG, né, é, o que eu apliquei para a FAPERG, o primeiro auxílio, depois, em um outro momento, né, mais tarde, eu, é, ainda, passaram seus, dois, três, quatro anos, o, aí o Gregório Weber voltou a me convidar para, para ir para, 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 para a Champaign-Urbana, né, e o final dessa vez, você pode vir, aplica para uma, uma, um fellow da Guggenheim, que me confessou, esse, foi muito difícil, né, eu tinha acabado de completar 30 anos, né, eu não tenho como ganhar isso, ele diz aqui, só acima de 30 anos que pode ganhar, mas, se pegava a lista de quem tinha sido o fellow, né, não, mas aplica, manda um projeto, e foi exatamente o que eu fiz, e, e consegui, né, provavelmente, é, né, com a contribuição importante, aí do Weber, né, eu ia, passaria no laboratório Weber, no laboratório de Jonas, para fazer a ressonância em alta pressão, né, então, aí, quando começou todo o meu envolvimento combinado, além das técnicas que usava, anteriormente, a fluorescência com ressonância, né, e, também, com a Alemanha, que era uma colaboração que a gente tinha com o Grantkin, né, então, é, e aí, portanto, que quando eu voltei, retornei, desse, segundo estágio no exterior, né, que eu fico no pesquisador visitante, é, voltei com decidido, ah, não, vamos ter que fazer algum impactante, mesmo porque houve uma, não foi nem do Weber, né, o Weber, o Sr. Weber Weber tinha se aposentado, né, se for lá nos Estados Unidos, com 70 anos, você se aposenta, e o, e o, e eu recebi uma oferta, né, de, é, né, ficar lá nos Estados Unidos, né, o Departamento de Química queria, né, voltar a investir na, 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 fiz um pouquinho, a barquinha, fiz um pouquinho, que é de proteínas e tudo, e, e aí foi uma oferta tentadora, né, mas, de novo, conversei com muitas pessoas, né, voltei, voltei pro meu passado, de ter tido toda a minha formação aqui no Brasil, Brasil, falei, e, e até em conversa com o Gilles Jonas, né, a, o resultado final, né, foi pensar assim, se eu ficasse lá, eu ia ser mais um, né, fazendo, né, uma pesquisa, de, eu ia continuar tentando fazer pesquisa de ponta, né, em conta que ele poderia, né, é, né, ser um, né, participar de projetos, não, não só voltados pro meu tema de pesquisa, mas também, quem sabe, né, a gente já tinha feito, né, montado alguma infraestrutura de fluorescência no próprio departamento na época, né, mais multiusuário, né, e quem sabe, então, montar um laboratório de ressonância, então, já começou ali, e, claro, e ouviu esse exemplo, né, quanto o Gregório, o professor Gregório Ferreira, ele era muito voltado pro laboratório dele, o professor Gilles Jonas, também membro da Academia Americana de Ciência, né, ele era, tinha uma profissão excelente na área de química, né, físico-química, mas também era direto, que foi diretor da, 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 né, do Centro da Ciências Químicas, né, o School, Escola de Ciências Químicas, depois foi diretor do Bec, então, você vai ver, não, tá, acho que dá pra fazer um pouquinho de tudo, então, foi nesse sentido, pô, voltei, voltei, né, a gente tinha um plano, aí eu resolvi, bem, já que eu não vou ficar no, 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 nos Estados Unidos, aí o plano foi pro outro lado, né, vou trazer o Gregório Ferreira pro Brasil, então, teve essa, essa etapa, aí foi a, mas aí o Ferreira chegou, mas, Gerson, no Rio de Janeiro, não tenho meu carro, eu não vou conseguir dirigir no Rio de Janeiro, aí foi a etapa de se tentar, né, ir pra Campinas, teve uma oferta, né, que, que acabou não se consolidando, porque, enfim, não vou entrar nesse detalhe, mas, né, teve quase uma primeira ida pra Campinas, né, houve outras, outras, outras possibilidades de ida pra Campinas que acabou também não se concretizando, mas aí, gente, eu voltei e aí eu tava meio que imbuído, né, e agora eu tenho que contar tempo pra, não só fazer minha pesquisa, né, é, já na época, ideia de trabalhar com, né, com essas doenças, a, 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 laudogênica, mas principalmente com a proteína do Clion, né, então, a gente tinha uma teoria, a gente começou a se corresponder com o Clus, né, que ainda não tinha, né, no prêmio móvel, né, e, enfim, ainda a proteína não estava na, não existia ainda a forma recombinante, né, o departamento ficou com medo, né, então, enfim, de trazer a forma, enfim, o scrape, né, que você propaga em modelos animais, né, e aí já trabalhava com vírus também, usando a alta pressão para inativação do vírus e tudo, e aí tinha um outro aliado, né, sempre pessoas assim, saber, né, aliando, aí foi o professor, é, o professor Hélio Jélio Pereira, né, que é um biologista, né, conceituado, que fez uma boa parte da sua camisa no Reino Unido, tinha voltado, né, e ele teve a fortuna de, a esposa, tiveram um acidente automóvel, perdeu aqui a esposa, aí ele acabou, ia ficar aqui de ver, mas aí ficava, resolveu ficar um tempo no Reino Unido, com os filhos que moravam lá, e um tempo aqui no Brasil, então ele ficava no nosso laboratório, então, e ele, a gente, lá, numa reunião de departamento, ele fala, não, os árabes comem o olho de, de, de ovelha, né, com o scrape, nunca pegaram o scrape, né, mas era difícil convencer, né, é, o Leopoldo, não, vamos fazer, mas outros, outros professores, talvez, sabiamente, falam, não, né, o Proust estava disposto a enviar, né, e aí a gente foi se envolvendo, né, usando, abordando essas questões, né, e aí, enfim, já a professora Débora, né, que já tinha acabado de fazer o doutorado dela, né, também foi orientada pelo, né, apesar de constar no currículo que foi orientada por mim, mas foi orientada pelo Weber, né, pelo Eduardo Weber, nessa, nessa nossa cidade lá no Illinois, e aí também, né, trabalhando na, nesse problema, né, de agregação, de usar a pressão para dissociar os agregados, talvez com aplicações biotecnológicas para purificar proteínas de corpos de inclusão, é, depois com, para estudar as próprias doenças, diversas doenças, né, e, como o Parkinson, né, as referências da amiloidose, né, e aí chegou na P53, que foi também um, o, né, meio que por serendipite, né, a gente estava trabalhando com uma proteína BRP, do Prio, né, que a gente começou a desconfiar que ela tinha uma, tinha acabado de ser uma proteína, né, a gente trabalhava com muitas proteínas que ligavam o ácido nucleico, né, então olhava para aquela proteína, né, primeiro a gente não tinha estrutura, né, é, aí, acabou também, isso foi o professor Scott Wuters, né, que em, acho que foi no 97, né, é, determinou a estrutura da proteína, né, por ressonância magnética nuclear, e aí que ficou, pô, tinha uma parte toda, né, tem um segmento fisicamente desordenado, tem uma parte mais popular, cara de muitas dessas proteínas, principalmente algumas proteínas virais, que são, que ligam o ácido nucleico, ou fatores de transcrição que nós trabalhávamos na época, né, e aí foi quando a gente chegou na, na P53, vai, mas será que a P53 também não teria essas características, ela liga, né, ácido nucleico, mas será que ela não, ela não pode, parte da sua, né, ou da sua fisioterapia, aspas, né, da sua função, mas talvez quando ela não funcione, né, então a P53 quando está mutada, é, em uma mutação somática, ela, você tem metade dos tumores, tem essa mutação somática, e que a, de alguma maneira, se basta que uma, né, se tem dois genes, né, basta que uma esteja mutada, que afeta a outra, né, então tem esse efeito, tem aqui aspas do tipo frio, e foi quando a gente começou a, a, a desconfiar disso, né, então, quer dizer, se a gente não teve tanto ibope, né, teve bastante ibope, porque os trabalhos também citados, né, quando a gente conseguiu mostrar, né, com a Irãima que, né, que a, a PRP ligava ácido nucleico de fato, né, ligava DNA, liga RNA, e hoje todo mundo é amiga, vive, mas isso poderia, inclusive, ser um cofator, né, pra conversão, pra forma chamada, né, scrape ou priônica, né, por outro lado, uma proteína que liga ácido nucleico, né, que é a P53, ela também teria essa característica de, de agregar, então a gente também mostrou ainda em 2003, né, é, na época já tínhamos mais de uma dezena de trabalhos publicados no LATBC, então quando a gente fez essa descoberta, a gente mandou pra nele, o trabalho que foi pra revisou, aí mandou, tá, mandou publicar no LATBC, aí eu lembro que o LATBC, eu leo com, com desconfiança, e aí eu fiquei muito bravo, né, porque a gente foi, mandou uma publicação rápida, né, aí não aceitaram, a gente acabou publicando, não, não aceitaram, queriam que fosse uma publicação com mais dados e tudo, aí a gente acabou mandando pro bairro Quêntes, né, um trabalho também citado, que abriu, né, essa área, né, de mostrar que, hoje em dia, enfim, já é, acabou de sair um trabalho agora na NET, né, que usa exatamente a P53 como modelo, uma, uma desagregase, né, que seria uma desagregase celular e que atuaria, inclusive, o potencial de você, talvez, usar até como um alvo, né, você ambientar essa desagregase com isso, diminuir a, lá, quanto o câncer, né. Então, mais do que sorte de encontrar as pessoas certas, foi ir atrás e agarrar as obrigatidades, né. Não, tem que agarrar e tem que, me lembro que a gente, pra mostrar, né, esse efeito de, né, é, nessas proteínas que agregam, tem que mostrar o efeito semente, né, que é você botando, essa proteína já tá com a conformação modificada e agregada, se ela consegue acelerar e era muito difícil com a P53, né, então, é, por quê? Porque ela, porque ela é muito estável, então, e a gente tava trabalhando só com um dos domínios, e aí, claro, tem todo um, o faz e tenta de novo e mostra, né, e claro, você tinha que eliminar totalmente, se começar, uma proteína totalmente, você vai fazer, usar pra ser, ser semeada, é, ela não pode tá em nenhum estado de agregar, senão ela já começou a agregar, então, quer dizer, são os detalhes técnicos que aí, claro, né, eu sempre, eu tô falando muito dos mestres, né, mas acho que os maiores mestres são os alunos, né, que trabalham e que correm atrás e que acreditam em você, quer dizer, passaram essa minha experiência, né, me lembro que o Gregório Weber, ele, cada vez que ele chegava numa batalha, ele me dava mil ideia, né, metade não ia dar em nada, né, um pouco mais até do que a metade, né, então, é, é aquela coisa, você selecionar aquilo que você vai correr atrás, é, e, muitas vezes, ele chegava, poxa, eu falei pra você, investigar isso mais a fundo, né, é, né, talvez eu devia ter ido mais a fundo na, 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 na uso da, na florescência, mas não termina a estrutura, né, mas, é, não fui, mas a mesma coisa acontece com os nossos alunos, eles vão atrás e usam, né, aí são brilhantes, correm e tem as suas ideias e aí, de certa maneira, até ajuda no fato de o orientador não ser um orientador que esteja ali o tempo todo, né, porque ajuda no crescimento dos alunos, né, então, eu já citei várias, né, colaboradores incríveis como, é, a Débora, tem o Anima, a Andrea Shelly, né, a lista imensa, né, a gente fez a, memorou quinta anos no laboratório, né, em dois mil e dezoito, né, é, a lista de, são de seis doutores... Isso é um orgulho imensa pra você, É, exatamente, Muita gente, né, o André, a minha chefe, né, que eu vim筒 aqui no laboratório, e tem aqueles que a gente nem orientou, mas... A gente que é como se fossem filhos, né, o professor Márcio, que eu sempre incentivei muito a fazer sua tese na época em Ressonância Magnética Nuclear. Então, acho que assim, você vai juntando histórias de quais são os problemas científicos relevantes, quais histórias de vidas e tudo. Me lembro que para a Irã, uma vez eu cheguei para ela, ela estava lá toda chorosa e tudo. E a gente estava começando a estudar o efeito de assinante na coqueta no brilho, né? Ela tinha peijado com o namorado, tinha que ser separado. Irã, então aproveita, então, fica a final de semana fazendo experimento. Vai passar o sofrimento trabalhando. Foi o que ela fez e conseguiu o resultado, né? Então, acho que é um pouco assim, né? Então, você vai combinando as coisas, né? Eu lembro que em 97 nós fizemos um evento aqui no Rio de Janeiro, né? Para comemorar os 80 anos do Gregório Weber, né? Ele já tinha, a ideia era você ter feito no ano anterior, mas aí o próprio Gregório falou, não, Gerson, segundo a tradição chinesa, o mais importante é quando você compra o prédio do Número Redondo. É quando você passa o Número Redondo. Então, a gente fez o evento quando ele estava prestes a fazer 81 anos, né? É... E houve também ao destino, né? Que ele ficou doente, né? Uma glucemia, né? Uma muda, né? Os médicos não querendo que ele viesse, né? Mas eles falam, Gerson, eu vou viver para ir para esse evento. E nós fizemos um evento, ele tinha vários dos alunos dele, faziam muitos eventos para ele. E eu combinei com ele. Agora, eu vou fazer um evento que eu vou trazer todo mundo. Os amigos, mas também os não muito amigos, né? Amigos científicos, mas não muito amigos científicos, né? Que disputavam ideias e tudo, né? E foi um evento marcante, né? O nome do evento era de condensação, até o nome, condensação de proteína. Ninguém naquela época falava que as proteínas se condensam, formam esses condensados biológicos. Então, o Weber estava sempre muito à frente do tempo, né? Até quando sugeria, ele já estava trabalhando nessas ideias, né? Eu acabei de escrever aqui com o Guilherme, com a Irani, com a Atuani, uma revisão que ele cita exatamente as ideias do Weber na década de 80, como foi falar depois, com esse artigo que eu não sei reprimir essa, né? Ainda nos anos 90, que as proteínas não são uma coisa tudo ou nada, né? Então, que hoje todo mundo fala, não, claro, né? É óbvio que é assim, mas... Nenhum óbvio não é muito... Naquela época, não, não. Ah, tem um óbvio, é assim. Se o professor já está... Descobriu tudo de fluorescência, na parte de proteínas também, muita coisa importante, mas agora, não sei, essas ideias que as proteínas não têm uma conformação certa, que ficam sofrendo essas mudanças, sofrendo o drift, né? E depois com a ideia da condensação e tudo, né? Então, é... Quer dizer, acho que foi assim, uma combinação de muito... Já sempre é uma combinação de muito trabalho e da riqueza intelectual, tanto de pessoas mais velhas, né? Mas também dos próprios, dos maiores médicos, que são os próprios alunos que estão ali o tempo todo. A gente chega professor, aí você vê, às vezes você chega assim, com uma ideia meio boba, aí você no dia seguinte fala, mas eu acho que não é boba, não, acho que tem alguma coisa interessante aí. Ninguém faz ciência sozinha. É, exatamente. Então, assim, é um... Tem todas essas histórias, né? Claro, se deixar aqui eu vou gastar todo... Se deixar a gente fica aqui às 400 horas gravando, feliz. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.